Aí Anderson, lançamento... Alô galera! Uma boa noite a todos aqui que estão na área curtindo. O número em pé não é sem demagogia alguma. O patriarca que deu início a muitos vinges a se interessarem com o Maranhão. Pode contar isso aí. Entendeu? E como o cinto na frente, a Black Power é uma qualidade... Deixa eu botar a vinheta Anderson. Te liga e não te engana. Dentro de qualidade, é só na lindona. O melódico em mar, lançamento de cabeça em mar. Bota aí no bar que é muito bom, só no clima. Vamos lá! O melódico em mar. 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 E quando está em mar. Anderson, predador, humildade e competência. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva O melhor de sonho, mais muito sol Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Dessa sequência, Dilsa Barreiro Novíssima Black Power, Criptomita Definitivamente a radiola mais linda de todas as radiolas A primeira obra de arte É menino ou menina? Vem! 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 Novíssima Black Power, Criptomita Definitivamente a radiola mais linda de todas as radiolas Uma verdadeira obra de arte Exclusiva! Anderson Predador Humildade e competência Vem! 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 Vai ter mais de um milhão de visualizações no canal Anderson Predador Vem! 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 S gente... E já sei, exclusividade, e já não sei, uma verdadeira pancada. Anderson Predador, humildade e competência. Anderson Predador, humildade e competência. Gilson Marley, o número 1 em pedras. Anderson Predador, humildade e competência.